tão poderosa que vai ajudar quem não te conhece a te conhecer de uma maneira muito persuasiva, entendendo a sua história, entendendo o conteúdo incrível, que já te desperte a sensação de confiança, aumente a sua consciência de que você tem o melhor produto para a solução de quem está vendo a sua narrativa e no final realize e venda. Beleza? Então hoje a gente vai fazer uma análise prática aqui, de um caso real. Vou convidar a Ellen Romanelli para contar um pouquinho do projeto dela, a gente tirar as dúvidas dela ao vivo aqui sobre essa narrativa e também falar um pouquinho sobre criativos, que é algo bem importante também para quem está criando aí o seu negócio online minimalista, o seu nome, tá bom? Então vou chamar a Ellen aqui, enquanto vocês vão chegando, Deise na área, Berusca, Salve Favela, Dani, galera chegando em peso aí. Então vamos lá, vamos ver se a Ellen, vocês conseguem ouvi-la, vê-la. Então Ellen, você, agora, vai lá. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, é uma honra estar aqui contigo, querido. A honra é minha, a honra é minha. Obrigado pela sua presença. Então vamos juntos aí, gerar o máximo de valor para ti. Então para a galera que ainda não te conhece, né, conta um pouquinho do seu projeto, né, o que que são essas viagens épicas maravilhosas aí que você está desenhando para a galera e em seguida me fala como que eu posso te gerar o máximo de valor nesses nossos 40 minutos aqui juntinhos. Então, boa noite, gente. Meu nome é Ellen Romanelli e eu sou uma viajante entusiasta. Quarentona pelo mundo, porque eu ainda criei uma hashtag. Faz um tempo eu entrei para o marketing digital e nessa busca incessante de liberdade geográfica. Eu sou louca por viagem, sou louca por planejamento e há anos atrás a minha mãe me convidou para fazer, falou assim, o que que você quer de 40 anos de presente? Eu falei, uma viagem? Ela falou, é uma viagem. Eu falei, não vou para Búzios, né? Falei, então tá, vou planejar para a gente uma viagem para a Europa. E aí eu planejei tudo, foram quatro países e foi sensacional e me apaixonei pela coisa. Enfim, voltei para casa frustrada, né, aquelas férias de 21 dias. Voltei para o trabalho de salto alto, gerente de loja, frustrada já, fiquei viúva. E aí eu já estava cansada, já estava estressada, já estava querendo matar o meu chefe. Um belo dia ele falou, querida, você tem que trabalhar mais. Eu falei, querido, eu já trabalho 14 horas por dia. Aí eu falei, olha só, me dá um fim de semana, dia das mães, para ficar com a minha mãe, que tem dois anos que eu não vou ver. Aí ele falou, você não veste a camisa da empresa, como a minha gerente não quer vir trabalhar no dia das mães. Enfim, foi o meu gatilho para dar um pé na bunda do meu chefe e mudar tudo, mudar a porra toda. Eu fiz um longo processo de coach e aquela autodescoberta profunda, busquei lá dentro quais eram os sonhos de criança. E, enfim, disso saiu um livro, depois saiu outro livro e aí saíram planos de sabático. E aí fiz o meu sabático, fiquei sete meses pela Ásia viajando com uma viagem épica. Lá, a minha vida mudou. Só que antes de ir, é que é história. Antes de ir, todo mundo olha para a cara de uma quarentona aqui. Gente, você está louca? Você vai largar tudo aqui. Olha só, o avatar, né? O avatar. Você está louca? Como que você vai largar todo mundo aqui e vai embora? Como que você está sem dinheiro? Ficou rica agora? Vai viajar sete meses? Ficou rica? Qual era a outra coisa que me falavam? Ai, meu Deus, você só vai trazer dor de cabeça para a gente. Lá do outro lado, na Ásia, está tendo terremoto, tsunami, lá, 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 lá. Enfim, enfrentei essa porra toda sozinha. Voltei, continuei viajando. E meu sonho sempre foi ajudar outras mulheres a ter esse desenvolvimento pessoal. E essa porra dessa felicidade do caralho que eu tenho, que eu quero sair distribuindo aí para todo mundo, entendeu? E aí eu falei, tá bom, e aí? Vou continuar viajando. Aí chegou a pandemia, me pegou no meu segundo sabático lá na Ásia. Eu voltei para casa, puta da vida. Falei, e agora? Como é que eu viajo? Pandemia. Bom, comprei uma van, estou nela. Montei minha casa dentro dela. E falei, tá bom, não posso viajar, mas eu vou entrar numa casa, vou levar a casa junto. Enfim, agora eu estou querendo montar meu nomi para poder viabilizar estar na estrada. Isso tudo eu, enfim, sou viúva e vendi a porra toda, vivendo uma vida bem minimalista, bem essencialista. E agora eu quero ganhar dinheiro na estrada e ir ajudando gente, fazendo o que eu amo de paixão, que é viajar e ajudar a mulher a se empoderar. Enfim, essa sou eu hoje. Olha, muito bom, muito bom. Então, a primeira parte da aula que vende é isso. Você acabou de contar, tá perfeito, tá excelente, gera conexão. A gente quer estar aí na van com você, viajar contigo. Eu já quero marcar a próxima viagem para a Ásia contigo. Isso daí já está resonda a sua jornada da heroína, tá perfeito. Agora me explica como que eu posso te ajudar aqui hoje. Então, eu fiz uma aula que vende há um mês e alguma coisa, uns 40 dias atrás, mas não divulguei. Eu deixei para divulgar dois dias antes, fiz o criativo, mas não foi. Enfim, consegui três alunas e dei o pro bono para elas. Eu falei, tá bom, montei. Eu fiz com a Deise lá, a mentoria com ela. Consegui montar um MVP, que é o quê? Qual é a promessa? É ensinar a criar coragem para enfrentar os desafios de planejar uma longa viagem pelo mundo. Essa é a promessa. Porque querer ensinar a porra toda, eu quero. Uma hora eu vou ensinar, vai chegar nesse segundo módulo. Mas eu falei, tá bom, qual o diferencial que eu posso ter aí na frente de todo mundo que está vendendo viagem sabática? Já tem uma galera aí vendendo viagem sabática. Primeiro, o diferencial é só para mulher. Eu me entendo bem. Eu até gosto de trabalhar com homem, mas é mulher. Segundo diferencial, acima de 35, 40 anos e independente. Piúva separada, mulher que ainda não teve filho, ou já tem filho crescido. Eu tenho, as minhas já cresceram. Enfim, tem um avatar definido. É a pessoa que há sete anos atrás, eu fui buscar dentro de mim quem eu era. Há sete anos atrás, o que eu estava vivendo. Então, eu quero ajudar essas pessoas. Eu montei essa aula que vende, consegui fazer um curso inteiro. A jornada está linda. Minhas alunas, as três, não, duas me deram depoimento. Eu já coloquei na minha aula que vende. Eu copiei, eu roubei igual um artista tudo seu. Eu sou uma boa aluna, rapaz. Eu sou uma boa aluna. Eu roubei igual um artista. Eu peguei tua aula que vende, montei ali. E o que eu não tenho? Eu não tenho depoimentos. Eu não tenho uma esteira tão grande. Mas, porra, eu já montei. Já montei meu site. Enfim, eu estou desde o dia 6 de dezembro nessa jornada contigo. Mas eu já tinha essa jornada antes. Não dá para dizer. Fiz tudo assim da noite para o dia. É um degrau de cada vez. Mas, enfim, já arrumei meu site. Já está tudo arrumado. O que eu queria? Compartilhar minha aula que vende contigo. Tipo assim, gente, olha só. Está com 112 slides. É uma hora e 20. Está lindo. O meu tem 400 slides. Fala para caraca. Não tem aula. Então, primeiro aprendizado. Não tem aula curta ou aula longa suficiente. Tem aula chata. Então, essa é a parada. Não se preocupa. Se, assim, entre uma hora e uma hora e meia, está excelente o time. Dependendo com as perguntas no final, se passar até um pouquinho, uma hora e 40 e tal, está tudo bem. O importante é você passar o que precisa passar na hora em que precisa passar. Porque aí você vai filtrando os curiosos que não vão seguir com você naquele momento. Está tudo bem. Mas quem está conectado com a sua narrativa vai ficar até o final. Não tem problema. Eu só vou dar uma contextualizada para a galera que está chegando. A maioria aqui conhece a aula que vende. Mas para quem não conhece ainda, a aula que vende é o coração de um negócio online minimalista. Que é uma aula, que é uma narrativa, onde você vai mostrar para pessoas que não te conhecem. Ou que te conhecem também. Mas o grande objetivo é você ajudar pessoas que não te conhecem a ver uma nova oportunidade naquilo que você está oferecendo. Então, é isso que a gente vai, hoje, Helen, queria ver contigo. É definir de forma bem clara e dar um feedback sobre essa promessa. sobre a nova oportunidade, sobre os três segredos, entender a transição ali para o pitch de vendas. Acho que se a gente olhar para esses elementos, a gente consegue dar um bom direcionamento e um feedback. Então, a aula que vende é composta por alguns ingredientes fundamentais. São esses ingredientes que eu vou até compartilhar aqui a tela, que aí fica mais fácil da gente até fazer o check depois contigo. Para ver que está tudo redondo. Então, vocês estão vendo aqui o ser livre, né? Então, no curso ser livre, aqui no ciclo 2, quando a gente vem aqui na parte da aula que vende, tem um elemento aqui que é a narrativa. Os ingredientes básicos para a narrativa. Então, a aula que vende, ela passa por apresentar uma nova oportunidade. A promessa dessa aula, que, de certa forma, está conectada com essa nova oportunidade. O conteúdo, que é sempre envelopado com três segredos. O primeiro segredo, para você matar todas as crenças e as objeções da pessoa seguir em frente contigo, relacionada ao seu veículo, ao seu produto, à sua solução. Depois, sobre as objeções e crenças internas, das habilidades dela de seguir em frente com a sua solução. Depois, o segredo 3, é para você matar as crenças externas. São as crenças exteriores a ela. Falta de dinheiro, falta de tempo, é a Covid. As portas estão fechadas pelo mundo, não vou conseguir viajar e tal. Que são externos que vão impedir ela de seguir em frente com você. E tem também a sua história, que você acabou de contar. Então, na ordem, a gente começa pela história. Na verdade, a gente começa apresentando a nova oportunidade, através da promessa da aula. A gente introduz os segredos, mas não entra ainda. Conta a sua história e aí vai para os segredos até finalizar com a oferta de vendas. E a oferta de vendas depois está aqui. E são esses os elementos importantes para a gente cobrir aí na sua apresentação, os benefícios, o que você vai eliminar com a sua solução, de problema, obstáculo na vida dela, os depoimentos para quem é, os bônus, resultados mais desejados, o investimento que você fez, o cenário catastrófico para ela, caso ela não mude, não faça nada, garantias, escassez e urgência no final, e algumas perguntas para você quebrar ainda mais objeções. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada na sua apresentação. Você está com ela aí, aberto, no computador. Você consegue compartilhar. Deixa eu ver, espera aí. Slides. Slides. Slides ou tela? Não, é tela, né? É, vai na tela. E aí você vê a aba onde ela está. Janela? Pode ser. Janela? Isso. Ah, espera aí, espera aí. Ah, tá. Não, a minha não é online. A minha é no PowerPoint. Ah, então vai nos slides. Mas está... É. Então, para de compartilhar a tela. Parei. Aí você vai lá em slides. Partilhar slides. Seu computador. Isso. Vamos ver se vai. No momento, blá, blá, blá. Não mostre mais. Enviar arquivo. Ah, tá. Eu tenho que abrir do computador. Isso. Às vezes, tem uma limitação de 100 slides. Então, vamos ver se vai rolar. Escolha um arquivo menor. Não, não. Por isso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho... Me manda pelo WhatsApp aí esse documento. Acho que ele... Vou te mandar o link do Dropbox. Manda sim. Isso. Porque aí eu baixo aqui e ajusto rapidinho. A gente vai. Mas, enquanto você manda, vamos falar então um pouquinho desses elementos aqui. Eu vou te perguntando e você vai trazendo o que está na apresentação. Tá. Mas eu estou abrindo aqui e não estou te vendo. Tudo bem. Sem problema. Pode seguir. Eu vou abrindo. A gente está acompanhando. Agora, o PR link. Estou indo. A gente faz ao vivo essas coisas. Te mandei. Minha vida. Vida como ela é. É. Vamos lá. Conta para mim, por enquanto, enquanto eu vou baixar aqui. Chegou aí para você? Vou ver. Vou ver. Estou abrindo o WhatsApp. Já sei. Eu estou com ele aberto aqui. Vou fechar ele. Te mandei o link. Tá. Você mandou pelo WhatsApp. Sim, senhor. Show. Então, vai chegar. Vida, estou te vendo. Então, vamos lá. Enquanto eu abro aqui as coisas, explica para mim. Quando você pensou na nova oportunidade que você está oferecendo para a galera. Que é, basicamente, você ajudar a pessoa com essa frasezinha aqui. Se você conseguir convencê-los de que a nova oportunidade que você está oferecendo é a chave para o resultado mais desejado deles. E a única forma de eles conseguirem isso é através do seu veículo. Ou seja, da sua solução. Então, você ganhou essa pessoa. Primeira dúvida. Essa nova oportunidade é da mentoria ou é da aula que vende? Então, é da mentoria. A aula que vende é só um meio de você apresentar isso para o mundo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais tangível para você. Qual é a minha nova oportunidade? São os negócios online minimalistas. Então, a minha frase ficou assim. Se eu consigo convencê-los de que negócios online minimalistas são a chave para começar do jeito certo na internet com mais liberdade. E a única maneira de conseguir isso é através do programa Ser Livre. Então, todas as outras objeções e preocupações serão irrelevantes e eles terão que seguir em frente comigo. Entendeu? Essa é a parte mais difícil. Chegar a esse conceito aqui. Então, qual é o nome da sua mentoria? Mentoria Sapaque Épico. Essa era a primeira pergunta. Sapaque Épico. Sapaque Épico. Sonhar e analisar, planejar, agir e compartilhar. Sapaque. É o nome da jornada que eu criei e que eu pratico na minha mentoria. Muito bom. Então, você já criou um método único. Isso é perfeito. Aí a pergunta é, coloco no nome da mentoria esse método único? Eu botei Mentoria Sapaque Épico. Está ótimo. Excelente nome. Diferencia... 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 Está lindo. Então, você pode... Essa frase ficaria mais ou menos assim. Se você convencer essas mulheres de que o Sapaque é a chave para... Qual é o desejo mais... Organizar a vida para poder embarcar. Que é a chave para organizar a sua vida, para poder embarcar. Viajar. Para poder planejar uma longa viagem. Planejar uma longa viagem. E por que elas querem planejar uma longa viagem? Para quê? Para se sentir mais livre. Para sumir o mundo. Porque o desejo é sumir o mundo. O desejo é a liberdade de ser. O desejo é fugir dos julgamentos. Ótimo. Muito bem. Então, esse é o destino final. Então, é legal você elaborar elementos desse nível. Porque é aí que a mágica acontece. Então, se você convencê-la de que Sapaque Épico... Sapaque Épico é o nome do... Sapaque. Sapaque. Com P. P de planejar. Sapaque Épico é a chave para a sua real, sua verdadeira liberdade na vida. Ou para uma fuga para se reencontrar na vida. Uma viagem... Rearquitetar a vida. A promessa é essa. Como rearquitetar a vida de forma profunda e épica, através da minha mentoria, te ensinando a organizar a sua casinha interna antes de fazer planos de viagem. Muito bom. Muito bom. Então, você já está com os elementos necessários aí. Está perfeito. É só arrumar um pouquinho a casa depois, sobre o que, vem aonde, mas já está tudo aí. Está muito bom essa definição, esse método diferenciador e os sonhos e os desejos mais intrínsecos que você está trabalhando. E o Através D é através da sua mentoria, tá? E que aí é o nome do método. Ou você pode chamar aqui, se você convencer que viagens épicas são a chave para tal desejo. E eles vão conseguir isso através da mentoria, sapac e épica. Está lindo também. Beleza? Então, essa parte da nova oportunidade está excelente. Está muito clara. Depois, promessa da aula, que tem que ser algo bem tangível. Porque é aqui que você vai ter poucos segundos para convencê-la a seguir em frente em uma aula gratuita e ela investir uma hora, duas horas da vida dela nessa aula. Sendo que ela está sendo bombardeada por 60 mil pensamentos diversos por dia, tantos milhões de estímulos e feed de gatinhos e um monte de coisa. Então, a gente precisa ser muito objetivo aqui. E aqui é melhor não usar uma linguagem tão poética que gere confusão. Então, é legal você ir bem no desejo ali, sem ter que o maior medo, mesmo que maiores objeções. Então, um exemplo. Como começar na internet do jeito certo em 27 dias, sem cair na prisão do marketing digital, que é um grande medo que a galera tem, na minha galera, mesmo que você esteja começando do zero e não saiba nada. Aqui é as maiores objeções. Mas eu estou começando do zero, não sei nada, não sei por onde começar, não tem produto. Então, como é que ficou a sua promessa? Só para a gente ver um pouquinho em relação a esses elementos. Como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo sem se afastar dos seus sonhos, mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar nem tenha todo o dinheiro para investir. Então, vamos lá. Fala de novo para mim, porque foi um pouquinho longa. Como criar coragem... Pois é, está longa. Como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo? Depois. Sem se afastar dos seus sonhos. Mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar, que essa é a maior dor, que ninguém... A maioria das pessoas não sabe como fazer com as coisas. Tá. Nem tenha todo o dinheiro para investir. Todo mundo acha que é muito caro viajar por muito tempo. Todo o dinheiro para investir. Todo o dinheiro para investir. É, o que eu percebi é, a maioria das pessoas que já pensam em fazer uma longa viagem e tal, elas já têm alguma reservinha. Tem alguma coisinha que possa vender, mas ainda não é o dinheiro todo, entendeu? Porque elas acreditam que viajar por um ano vai gastar R$ 100 mil. Eu viajei sete meses e gastei R$ 21 mil. E eu ensino como. Ah, sete meses. Então, você gastou R$ 3 mil por mês. Isso. Fazendo voluntariado. Aí eu dou várias dicas de como economizar nessa aula que vende já. Ótimo. E deixa eu ver uma coisa aqui. Foi R$ 21 mil por sete meses. R$ 3 mil hoje. O dólar, vamos dizer que está um pouco acima de R$ 5 mil. Dá mais ou menos R$ 600, né? É. Eu tive uma ideia aqui. Beleza. Essa promessa aqui está longa. Não está muito objetiva. mas é a promessa, talvez, da mentoria, né? A da mentoria é a que eu falei acima. Que é como rearquitetar a vida de forma profunda e épica. Como rearquitetar a vida de forma profunda e épica. Ai, meu Deus. Onde que está isso? Como rearquitetar a vida com a jornada... Tá, vai. Mudei aqui. Como rearquitetar a vida com a jornada SAPAC e introduzir planos realistas e econômicos para o seu sabático. Aí. Fala essa última parte de novo. É, porque a jornada SAPAC... e introduzir planos realistas e econômicos para o seu sabático. Beleza. Então, primeiro ponto importante. Diferenciar de forma muito clara a promessa da aula e da mentoria. Não necessariamente a promessa, mas assim, a transformação. O que você vai entregar na aula e o que você vai entregar na mentoria? Fala para mim sem ler nenhuma frase. Fala. Então, na aula que vende, eu entrego três segredos, né? Primeiro é fazer perguntas melhores. E aí eu discorro sobre isso. A mulherada começa a se questionar lá atrás na vida e se questiona coisas erradas. Então, eu introduzo isso. O segundo é arrumar a casa. Arrumar a casa, que eu falo, eu uso a base da roda da vida e uso o mindset viajante solo, que é um pensamento de viajante sozinha antes de viajar. E eu já introduzo isso na aula que vende. Eu dou conteúdo mesmo na aula que vende. Eu ensino mesmo. Beleza, mas isso aqui você está falando da mentoria. Não, isso daí é a aula que vende. Por isso que eu falo uma hora e vinte. A minha mentoria, eu explico, são oito aulas. E aí a minha mentoria, eu vou esmiuçar isso daí. Eu vou dizer como que eu faço. Aí eu digo o que eu faço. Perfeito. Excelente. Essa é a grande diferença. Você pode falar tudo o que a pessoa vai ter que fazer, mas você não vai falar como. E no seu... Então, peraí, peraí. Arrumar a casa, eu uso o mindset viajante solo para arrumar a casa. O meu terceiro segredo é planos de viagem super econômica. Então, vamos lá. Então, na aula, você vai ajudá-la a fazer boas perguntas, vai ajudá-la com os primeiros passos para arrumar a casa, usando uma ferramenta inspirada na roda da vida e o mindset solo. E você vai ajudá-la no final com planos de viagem super econômicos. Aí eu conto historinhas minhas de viagem e onde eu economizei cada coisa. Perfeito. Hospedagem, voo, milha, essas merdas. Tá. Hospedagem, voo, milha, tá. O que eu quero ver com você aqui? Isso você me falou mais ou menos o conteúdo dos segredos, né? O que eu quero te perguntar agora é se você pudesse resumir com as suas palavras, de maneira mais espontânea, o que você entrega com essa aula que vende? Eu desbloqueio a mulherada que acredita que não pode viajar. que acredita que não pode abandonar tudo. Eu desbloqueio com essa aula. Com a aula, ela fica com vontade e acredita que pode. Isso, isso tem que ser falado, entendeu? Isso é muito forte. Então, quando eu olho a promessa da aula, como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo sem se afastar dos seus sonhos, mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar, nem tenha todo o dinheiro para investir. Ela não, eu no final não entendo direito o que vai ser, porque ela tem todos os elementos, mas eles não estão muito objetivos. Então, fala de criar coragem, tem aqui planejar uma longa viagem pelo mundo, beleza. Então, dá para entender que é uma longa viagem, mas sem me afastar dos meus sonhos, essa parte eu não entendi, porque os meus sonhos talvez sejam a longa viagem, mas aqui sonhos de família, outros sonhos, sonhos de carreira, então essa parte aqui está estranha, a gente precisa deixar mais tangível, mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar, organizar a vida é muito genérico, então é legal ser mais assertivo aqui, e nem tenha todo o dinheiro para investir, ok, essa parte é importante. Então, vamos ver um pouco o que você falou de forma mais espontânea. Nessa aula, você vai superar todos os seus bloqueios, para você que acredita que uma viagem sabática não é para você, para você que acha que tem que... Na realidade, não é que não é para ela, vai, a pessoa entende que não tem a capacidade de planejar, porque não existe à venda um plano de sabático, não existe, você tem que planejar, e aí a maioria das pessoas não sabe como planejar uma viagem, mas para piorar a situação, o problema real é que as pessoas acreditam que não têm a capacidade de planejar, que isso não é para elas. Primeiro que sabático é uma cultura que está sendo divulgada, ela está chegando devagar, e aí tem que explicar o que é um sabático, mas se a pessoa nunca ouviu falar do que é sabático, ela também já não é meu avatar, ela no mínimo já tem que ter ouvido falar e já tem que ter desejo de sumir no mundo, isso é uma premissa do meu avatar, ela quer sumir no mundo, ela quer mudar a porra toda, ela quer mudar a vida, de alguma forma, e o sabático vem para ajudá-la a reorganizar os pensamentos, mudar o pensamento, se dar uma chance de rearquitetar a vida, de pensar nela mesma, tem muita mulher que está simplesmente vivendo uma vida que não é dela, ela vive uma vida que a sociedade impôs, ela está achando que é a Mulher Maravilha, e eu boto isso na minha aula que vende, é a síndrome da Mulher Maravilha, ela está achando, ela está com burnout, ela tem um milhão de coisas para fazer, ela acha que ela pode tudo, só que ela já está de saco cheio dessa porra, ela já está explodindo, ela olha para um lado, olha para o outro, ela não tem mais tempo para pensar, muito menos para realizar os sonhos dela, ela não tem tempo para realizar sonho, ela no máximo pega, vai viajar 15 dias, 20 dias, gasta uma grana, volta e encontra a mesma realidade da vida dela, então o que eu quero é ajudar essas mulheres a realmente destravar da possibilidade de ir viajar, que foi o que aconteceu comigo, só que eu passei por isso tudo sozinha, então o que eu quero oferecer é uma mão, é uma, como eu boto lá, eu quero ser uma madrinha que vai dar a mão e levar junto na jornada, entendeu? De planejar, de como encarar a sociedade, sim, eu vou sumir no mundo, mas eu não estou te abandonando, eu estou me amando e quero me amar mais, faz sentido para você? Total, 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 está lindo isso, então, olha só, que bom que está gravado, você vai poder rever tudo isso depois com as suas palavras e pegar daí, porque é aí eu estou criando algo mais técnico aqui, depois você vai dar o seu amor, a sua paixão para essa estrutura, mas olha só, vê se é isso que você entrega nessa aula, como criar coragem para planejar uma viagem sabática épica, sem ter que abandonar tudo de um dia para o outro, mesmo que você ainda não tenha dinheiro e nem saiba para onde começar. Ficou mais objetivo, percebeu? Aí eu não sei se está faltando elementos fundamentais aqui para ti, mas a partir dessa estrutura, vai ficar muito mais fácil a pessoa entender. Ah, então tá, essa aula é para me ajudar a criar coragem para eu planejar uma viagem sabática que eu sempre sonhei, mas eu estou entendendo que eu não vou ter que abandonar tudo de um dia para o outro, porque ela tem família ou ela tem um monte de compromisso e tal, então ela sempre sonhou com isso, mas a sociedade meio que não dava espaço para ela respirar, então ela está tirando esse sonho, uma coisa legal, tirar o sonho da gaveta, uma coisa boa também, veio aqui na cabeça, mas enfim. Eu adoro. o que você pode botar aqui no topo, deixa eu mostrar aqui uma, depois eu vou mostrar uma página de inscrição minha, pode vir lá no topo da... Eu falo também do piloto automático. Perfeito. A gente vive. Em algum lugar da página pode ter esse daqui, essa aula é especialmente especialmente para mulheres, aí você, esse grupo de mulheres acima de 35, você chama elas de alguma forma mulheres... Independentes. Para mulheres independentes, para mulheres independentes que sempre sonharam... Antes eu pensei mulheres frustradas, mas porra é horrível você bater no pé, ai eu sou a mulher frustrada, falei isso não é legal. É. Elas estão frustradas, mas elas são independentes, independente é mais legal. Mas talvez essa mulher não se considere independente, então tem que ver se isso vai filtrar de uma maneira diferente do que você está buscando. Mas tipo assim, essa aula especialmente para mulheres sonhadoras também não é... Enfim, aí você pensa um nome que legal, que envelopa bem, tá? Essas mulheres que você está buscando, que aí fala qual é uma coisa mais... Essa sua última fala que veio mais do coração entra aqui, sabe? Pode ser uma parte mais poética aqui. Então, que querem algo, que sempre sonharam... Fala um pouquinho do que está lá nas entranhas dela. Que querem conquistar o seu mundo. É uma frase profunda e poética, né? mais... O seu mundo através de viagens, talvez, para ficar mais conectado com o que você está falando, sabe? É só para a gente... Pensa o seguinte, tem pessoas aqui que nunca viram falar de você e só vão ver um anúncio seu durante 15 segundos. Então, precisa estar muito claro do que vai rolar para ela, sabe? Então, tem que estar... Assim, ela bateu o olho e em três segundos ela tem que entender sobre o que você vai falar. Então, aqui você pode ser um pouco mais poética, mas nem tanto. A hora da poesia não é aqui, tá? Então, você pode... Eu vou deixar... Depois eu vou te passar isso daqui, mas é mais ou menos uma estrutura que eu acho que vai ficar legal. Porque, como criar coragem, enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo... Uma longa viagem pelo mundo é melhor chamar de sabático. Entendeu? Já economiza bastante aqui e fala o que é. Olha a frase que eu botei lá no meu negócio. Você consegue ver ela? Ou consegue? Não chegou nada no WhatsApp. Eu botei no chat privado. Como é que eu... Eu não sei como é que eu compartilho uma frase contigo. Bota aí nos comentários mesmo. Publicar comentários. Comentários. Ai, gente, tem um monte de comentário. Eu nem vi. Socorro. É, tem um milhão de pessoas assistindo aqui, Ellen. Um milhão de pessoas. Ai, meu filho, olha só. Eu sou uma entusiasta. Eu sou o número sete. Se eu não tiver foco, eu me perco. Então, eu foco. Foco no foco. Pode botar aí. Não consigo. Pelo StreamYard, eu não tenho onde ir. Não, deixa eu ver. Não tenho. Te mando por WhatsApp. Manda por WhatsApp. Isso. Ah, você pode mandar aqui também, ó. Tem um chat aqui no StreamYard. Tem um chat, mas eu não consigo... Ó, não está vindo nenhuma mensagem sua no WhatsApp para mim. Ah, eu botei no avião. Olha que louca. eu botei no celular, no avião, para não ficar o pererê, pererê. Então, é isso. Ao vivo, ao vivo, a gente faz essas coisas. É por isso que não foi nada. Agora foi tudo. Agora foi tudo. Chegou tudo. Agora não para mais. Gente, uma hora eu adquiro prática nesse negócio. Então, beleza, ó. Vou botar aqui essa mentoria exclusivamente para você, mulher independente, linda, maravilhosa, está insatisfeita com o rumo que sua vida tomou e pensa em fazer uma longa viagem sabática, mas não sabe por onde começar a precisar de se organizar. Ótimo. Isso aqui está bem objetivo, está claro. E aí, eu só tenho minhas dúvidas em relação a como essas mulheres se enxergam, se elas se enxergam como mulheres independentes ou não, tá? Isso que você vai ter que explorar. Vai com o seu feeling, se você sente que é, vai. E aí você vai sofisticando, porque esse é o objetivo. Não tenho certeza, Yana. É teste mesmo. É teste, é isso. Aí conversa, conversa com essas três mulheres que você já ajudou, pergunta para elas como que você gostaria de ser chamada. E aí você chama, tá? Então é um caminho legal. Cadê? Elas estão aqui na aula. Meninas, coloquem aí como vocês querem ser chamadas. Coloca aí nos comentários. Isso. Também deram uma sugestão aqui, que legal. Mulheres que buscam a independência, buscam consolidar a sua independência. Eu gosto também. A galera falando aqui, mulheres pé no chão e alma na estrada. Olha que coisa linda. Mulheres inconformadas com a vida atual que querem virar o jogo. Mulheres descalças. Vou fazer vários contra o C, contra o V aqui, ó. Ih, vou achar a página aqui e vou colar. Cola tudo. Mulheres que ousam. Mentira, depois eu vejo isso. Minda. Mulheres que ousam, achei muito bom. Também. Mulheres de Coragem, Minha Nova Versão. Nossa, muito nome legal aí. Eu acho que você vai pegar vários nomes bem interessantes para te ajudar aí nessa narrativa. Mas, beleza. Então, aqui já entendeu que a pegada é ser mais objetivo, mais claro, mais direto ao ponto. Porque está um pouquinho... Isso é difícil, Vou te falar, eu consegui, eu montei a minha, uma puta merda, fazer isso é muito difícil. Eu sou muito grata porque você tem esse tempo para mim, porque, puta merda, isso é difícil para cacete. É difícil, não, gente. É difícil esse negócio. Sim. É muito difícil, porque a cabeça da gente viaja muito. É difícil, mas... Não é possível. No sentido de quê? É evolutivo, é um processo. Então, você está fazendo primeiro, você está me mostrando, já está ótimo, porque, desde lá do início, você já evoluiu bastante, você já fez três pró-bônus. Então, a clareza do conhecimento do seu público, das objeções, das travas, de você entender o que está impedindo, o que está frustrando, o que está desmotivando, o que é o sonho, isso tudo vai vindo aí e vai ficando... Você vai modelando essa narrativa de uma maneira muito mais intrínseca e visceral. Porque, quando você falou aqui... Uma coisa que me ajudou, ai, perdão, uma coisa que me ajudou muito a entender, já que eu não tenho outras mentoradas, foi fazer os formulários e sair distribuindo o formulário e pedir para a galera responder. Eu tive várias respostas, apesar de não serem minhas mentoradas, eu fui buscando, fiz perguntas-chave e funciona, gente. Monta o formulário, vai lá no Google Forms, monta, sai distribuindo, porque funciona. a gente consegue umas respostas bem legais e um direcionamento. E é evolutivo, então você vai melhorando a cada etapa, essas primeiras aulas aí, você já vai sentir, vai ver o que que veio do coração, o que que você deu uma travada, o que que foi legal, o que que poderia ter sido melhor e assim vai fluindo. eu consegui baixar sua apresentação? Deixa eu tirar aqui alguns slides que eu acho que ela, que agora eu consigo compartilhar. Vamos ver, slides. Falar nisso, eu assisti uma aula tua que você falou alguma coisa que não sabia, se pelo Zoom a gente conseguiria compartilhar o PowerPoint e as notas. E sim, eu consegui. Eu vejo as notas e compartilho só o slide. Ótimo. Pelo Zoom. Tem uma manhãzinha de achar lá os três pontinhos embaixo, não é muito complicado, mas tem como. Excelente. Então, ó, acho, vamos ver se vai, não, ainda está bem alta aqui. Deixa eu fazer uma coisa bem rapidinha. Enquanto isso, vamos, vai me contando dos segredos agora, então, para a gente, a gente já passou aqui seis minutinhos, mas eu quero dar uma olhada nos segredos também. Vai me contando um pouquinho deles. Tá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar só o slide do segredo, pelo menos. Espera aí. Um segundo, deixa eu tirar. cadê minha aula que vem? Acho que eu estou conseguindo aqui. Está conseguindo? É, estou transformando aqui em PDF e tal. Vai funcionar. Gente, cadê? Deixa eu compartilhar aqui os segredos por enquanto, então. Os segredos eu já consegui. Conseguiu? O slide? é, eu podia até separar do PDF, né? Eu estou, eu estou, exportei aqui o PDF, vamos ver se agora vai. Está baixando aqui. Show. Agora foi. Foi? Consegui. Abrindo aqui. Arquivo. Arquivo, PDF. Oi. Sobe, filhote. É, o que acontece? Eu sou assim, meio agitada, então, meus slides têm tudo GIF. Ao invés de ser só tem um monte de GIFzinho, aí fica pesadinho. Não, está de boa. Está processando aqui, está subindo. mas... Então, a minha, a minha, a minha promessa é, primeiro, faça perguntas melhores. Escolha as perguntas certas para destravar e, e, como é que é? Escolha as perguntas, eu sou péssima para gravar as coisas, eu vou ter que repetir isso um milhão de vezes para eu... Não, é só ler, só vai ler lá no... É, mas eu não estou lendo, não está aqui? Não está aqui? Mas eu posso fazer estar. Já aqui, né? Está aqui. Então, está. Está subindo aqui, a internet está estranha. Eu abro ela de novo, está aqui. Está aqui. Cadê você? Promessa. Eu quero quitar os três textos juntos, está lá no final, está bem na logística que você fez, igualzinho. Me deixa, eu acho que eu consegui uma outra alternativa aqui. Pronto. Consegui compartilhar essa apresentação. Ai, que bom. Então, vamos lá. Está linda essa foto aqui. James Bond Island. Foi o melhor dia da minha vida. Excelente. Como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo. Então, aqui está melhor assim, é porque o outro estava muito longo e tal, assim está mais objetivo. Mas eu usaria muito a palavra sabático, tá? Mesmo que seja entre parênteses e tal, porque assim você vai conseguir marcar mais esse termo dentro do que você está oferecendo. Então, os três segredos. Faça perguntas melhores, arrume a sua casa, introdução aos planos de viagem. São bons títulos de segredos, tá? Arrume sua casa, adorei esse título. Faça perguntas melhores, eu acho que dá para encontrar um título mais, que gere mais curiosidade, sabe? Tipo, se você quer, qual é o subtítulo aqui do... Tem um slide lá embaixo que está o... Mas está muito lá embaixo. Que tem o... Os... Aí, passou. Aí. Beleza. Então, faça perguntas melhores. Comece com as perguntas certas para destravar, entendendo melhor suas reações aos problemas da vida e não continue com os mesmos erros que milhares de pessoas estão sofrendo as feitas com as suas próprias decisões. está muito longo, tá? Eu me perco aqui e não entendi muito bem. Então, dá para ser mais objetivo. Conheça o poder das boas perguntas para te destravar e apontar o norte na organização do seu sabático. Entendeu? Mais ou menos por aí, eu acho que, por exemplo, em vez de faça perguntas melhores, perguntas poderosas, sabe? Um nome, assim, mais forte, tipo, arrume sua casa, eu gostei muito. Então, acho que você pode ter um nome mais interessante, mais sexy, sabe, aqui, e aí você ser um pouco mais objetivo aqui no... Você tem um número de perguntas também? Quantas perguntas? Tem várias. eu resumi, tem um slide aí só com as perguntas, tem várias perguntas. Beleza, vamos... Aí, aí, passou. Algumas perguntas, você passou. Aqui. Não, esse é o método do SAPAC, acima, mais dois, sobe dois. Aí. Não, aqui nali, mudar o foco do que eu penso. Beleza, aqui são três perguntas, né? Vamos dizer que você tem... Essas são as perguntas melhores. Tem um outro slide com as perguntas erradas. Ótimo. Então, vamos dizer que você tenha seis perguntas. Então, você pode ser mais objetivo aqui, ó. Conheça as seis perguntas que vão te destravar para iniciar o planejamento da sua viagem ainda hoje, sabe? Algo mais assim, tangível, objetivo, direto ao ponto, que te ajude a trabalhar esse conteúdo inicial aí, para ela bater de frente com a principal trava dela em relação ao veículo. Olha, olha o que a Cláudia falou aqui, destrave fazendo as perguntas certas. Perfeito, é por aí. Para planejar o sabático, pronto? Isso, pronto. Anota, depois veio a gravação. Tem que ser nesse caminho, porque aí fica fica mais objetiva, fica mais claro, fica mais sexy e aí introduz bem esse conteúdo. Por quê? Esse primeiro segredo, você deve quebrar a objeção em relação ao planejamento. Que é assim, pô, será que eu... planejar um sabático... Não, esse primeiro não é o interno, os problemas internos? Então, o segredo dois é o interno e o segredo três externos. Segredo um é o veículo, segredo dois interno e segredo três externos. Se mudou um pouquinho a ordem, também não tem problema. É, o primeiro, eu boto o problema na cabeça da pessoa, entendeu? Esses questionamentos que não saem da cabeça da criatura que quer uma vida melhor, que quer realização pessoal, mas não consegue destravar. O importante é passar por todos eles. Se você, se na sua narrativa faz mais sentido começar... É porque a jornada faz mais sentido. Destravar aqui, destravar o externo e aí sim fazer planos de viagem. Tá bom. Então, segue assim. Segue assim. Faz mais sentido. Que está bem arrumadinho. Então, aqui você vai falar das perguntas para destravar a crença da sua capacidade de fazer um sabático, de seguir em frente. Então, aqui você vai falar, vai destravá-la para ela ter mais segurança e se empoderar mais para seguir ali. Segunda parte, arrume sua casa. Então, arrume sua casa, descubra o mindset viajante solo e entenda como lidar com o seu lado profissional, seus relacionamentos com você mesma, tendo qualidade de vida e então se preparar para uma longa viagem sozinha sem medo de ser feliz de verdade. Mesma coisa, está muito longa, a gente precisa ser mais objetivo aqui. Então, aqui, arrume sua casa. Você está falando dela se organizar, organize... São várias diquinhas que eu dou de cada área da vida para a pessoa conseguir organizar a vida antes de viajar. Por exemplo, ah, eu não posso simplesmente... Estou para não perder, estou para não perder. Organizar várias áreas da sua vida para... Você falou uma coisa que está muito boa, agora eu perdi. A última coisa que você falou. porque, assim, você está falando todas as áreas aqui da vida, mas se você falar profissional, relacionamento, com você mesma, tendo qualidade de vida, está uma coisa muito genérica e a pessoa não vai... Geralmente, quando é muito genérico, a gente não se identifica porque serve para todo mundo. Então, aqui você tem que ser muito específica. Você vai falar de várias áreas, mas quais são as áreas mais importantes para essa mulher que ela precisa organizar? ou que ela precisa começar organizando? É onde está a maior dor? É onde está a maior dor? É porque, na cabeça dela, eu falo alguma coisa antes. Mas o mindset viajante solo, ele realmente fala assim, está bom, você está pensando em viajar, então, você aluga seu apartamento, você vende seu carro, você pede demissão, ou então, você pede férias, ou você, na sua vida pessoal, você começa a ter atitudes para economizar, para você poder fazer o plano de viagem, e aí, na sua qualidade de vida, eu já indico a pessoa fazer um exercício, você quer viajar, vai fazer uma trilha, isso, aquilo, então, vai lá, faz um exercício. Então, eu dou uma dica para cada área da vida. Aí, embaixo, tem as casinhas, que eu boto a casinha, divido em quatro, e boto as quatro áreas. Eu posso botar as quatro grandes áreas da vida. Talvez fique mais objetivo. Cadê? Aí, arrume a sua casa. Aí, está a casinha, as quatro áreas. Aí, embaixo, eu falo de cada área e o pensamento, o mindset, viajante solo. bota a mulher atarefada, digo que ela tem que se organizar, que ela tem que ter equilíbrio na vida e tal, que ela está desequilibrada, e aí, embaixo, tem a casinha. Aí. Eu acho que eu posso eliminar um monte de slides aí, isso está muito longo. Então, arrume a sua casa. Como lidar com as quatro grandes áreas da vida? para a planejada. Saiba como organizar a sua vida. Saiba como organizar a sua vida para evitar qualquer tipo de cabeça antes, durante, durante e depois da viagem. Porque é isso, no final, né? Tipo, ela quer, são várias áreas da vida, você vai dar dicas bem, bem práticas, para ela começar a se preparar e olhar para a qualidade de vida, novas práticas, rituais, começar a se organizar financeiramente, organizar a família, organizar o trabalho. Então, ela organizar a vida de forma, por que ela precisa organizar a vida? Para ela não ter que ficar pensando em um milhão de problemas e tirar o foco da viagem dela, né? Exatamente. A proposta é não levar a mochila carregada. Tem uma mochilinha aí que eu boto que ela pesa muito, você não consegue caminhar com essa mochila. E essa merda toda dentro da mochila, casa, carro, família, bom, família não é merda, gente, mas é pressão, é a... Segue mais qualquer... Olha lá, a mochilinha. Esse bichinho ali tentando andar, ele fica tentando levantar assim e não consegue com a mochilinha, entendeu? Aí eu dou uma dica para cada área. Perfeito. Então, você vai fazer isso, organizar a vida da sua vida para... Vou diminuir. Aí você pega o que eu falei ali e trabalha do seu jeito. E a galera vai dar mais dica aí, você vê também no chat. Tá. E aí depois tem introdução aos planos de viagem. Como direcionar seu primeiro sabático conhecendo alguns segredos do planejamento de viagem econômica sem depender de pacotes de turismo nem gastar uma fortuna para ficar meses viajando. Ótimo. Mas aqui, eu acho que você pode trabalhar, aí você pode ser bem objetiva, ter um título mais sexy também, tipo... É... É... um sabático que cabe no seu bolso, sabe? Uma coisa assim. E... E aí você pode falar como organizar toda a sua viagem com segredos de uma... viajante entusiasta. É, de uma viajante entusiasta que gastava apenas... com apenas 600... Você quer um número? Eu consigo dar 60% de economia nos investimentos de uma viagem. Ó, ou isso, falando, economizando até 60% dos gastos de uma viagem normal. Não são gastos, tá? Sabático é investimento, não é gasto. Perfeito, melhor. Dois investimentos no sabático ou, você fala, investindo apenas 600 dólares por mês. Que foi o que você fez, né? Você viajou com 3 mil reais por mês. Dentro daquele... E aí os 600 dólares fica muito sexy, né? Porque quem acha que vai ter que investir 100 mil reais descobre que você... Pô, com 600 dólares por mês eu consigo, pô, fazer isso. Entendeu? Aí você vai mostrar como. E vai ter... Não, eu já dou um parâmetro, né? Isso. Você vai contar como fazer, né? Dessa forma. Então, assim, eu acho que funciona bem, tá? Tá. Deixe os títulos mais sexys, deixe as descrições mais objetivas, use a voz dos elementos que a gente falou aqui hoje. E o conteúdo eu acho que já está ótimo mesmo, porque é o conteúdo que você passa, que você já está acostumado a compartilhar, que funciona. Fica nesse nível do o que deve fazer, né? Você faça isso, faça isso, faça isso, mas o como fazer é lá na sua mentoria. E aí fica muito natural no final você falar, ó, galera, então, agora, né, eu passei muita coisa, então foi muito difícil, em uma hora não dava pra falar como fazer tudo, né? Mas pra quem quiser um acompanhamento dentro de uma de uma mentoria individual ou em grupo você vai fazer essa daí? É em grupo. Em grupo. A meta é 20 mulheres, olha só que meta ousada. Eu quero, minha aula que vem é dia 3, dia 3, eu vou fazer uma dia 3 e outra dia 10, e vou começar a fazer anúncio amanhã. Eu já fiz alguns criativos, mas é uma loucura esse negócio de fazer criativo, né? porque sozinha tem que gravar, tem que editar, tem que fazer o roteiro, tem que botar a luz, tem que tudo, e, enfim, eu tenho ajuda, eu tenho uma Lu, mão amiga, a Lu, mão amiga, que também é tua luna. Vai ser em grupo, né? Vai ser em grupo, vai ser em grupo. Então, você falou, pra quem quiser seguir em frente, um grupo de mulheres viajantes, tal, então, se vocês me permitem apresentar aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos, o que é esse programa? Roda pra baixo aí, tá lá embaixo, meu. Tem esteira, tem tudo, meu filho, eu copiei tudo de você. Tá lindo. Tudo, olha, fiz um canvas, aí eu conto umas historinhas aí dos... Arrasou, arrasou. Esse canvas tá foda, fiz essa semana, presente pras minhas alunas, eu já tô botando aí. Cara, tá lindo. Então, nem vou investir muito tempo aqui no conteúdo, porque já tá... Já dá pra sentir que não vai ter problema. E aí, você vai aprendendo com o feedback da galera, tal, eu tive que eliminar uns slides aqui, não foi tudo. Os últimos, que era bem onde tava a esteira. Enfim, eu fiz uma esteira lá, consegui uma amiga aí que vai dar uma aula de inglês, que é uma das travas da galera, né, que fala, ai, como que eu vou viajar se eu não falo inglês? Enfim, eu vou dar um guia de viagem com uma masterclass, com as palavras e frases-chave pra viajar. Ótimo. E aí, você vai aprendendo, vai fazer a primeira, dessa primeira, vai ter muito comentário, muita pergunta, e você já tenta, na segunda, adicionar esses elementos na apresentação. Quanto mais apresentações, mais aulas que vêm de você fizer, mais feedback vai ter, mais fácil vai ser passar essa narrativa, mais poderosa ela vai ficar, mais cliente você vai ter e aí é uma espiral positiva. Então, já tá... Vai ser. Hoje de manhã, fiz a minha meditação, falei, obrigado, Senhor, porque isso já chegou pra mim, eu já recebi, obrigado, Senhor, e visualizei o mundo. Agradece, agradece. Já agradeço, porque eu já recebi. E essas primeiras meninas aí, essas mulheres, vão ser o seu grupo de ouro, que você vai cuidar, dar o seu máximo pra gerar realmente depoimentos super lindos aí, transformações de verdade, e aí depois você vai ter muito mais facilidade pra criar um curso, botar numa esteira mais escalável, aí levar isso pra milhares de mulheres aí que hoje estão abrindo mão dos seus sonhos por acharem que não são capazes. Você vai mostrar pra elas que elas são. É, o que acontece, a dúvida de muita gente pra criar a aula que vende, é, principalmente, eu não, não, eu não quis, eu pulei a etapa de fazer um por um. Por quê? Lá atrás, antes de eu pensar no meu nome, eu ajudei um monte de amiga, um monte, e falei, tá, tô ajudando de graça, só que eu não quero fazer um por um, porque é importante ter essa comunidade e trocar ideia. É, maximiza isso, maximiza que... Aí eu falei, quer saber? Vou montar o diacho da aula que vende, só que qual o problema de todo mundo do grupo que eu conheço que fala? O que que eu escrevo? Como que eu direciono? Então, essa tua ajuda aqui é, porra, sensacional, por quê? Uma coisa é o que tá na nossa cabeça, uma coisa é o que a gente analisa que tão falando pra gente e que pode funcionar. Outra coisa é alguém de fora que já tem uma certa experiência, aliás, uma puta experiência, dá uma dica ou outra ali. Caraca, vale cada segundo, gente, obrigada. Muito bom, querida, eu fico muito feliz, sucesso, depois me fala como é que foi, compartilha com a gente os resultados lá na tribo e, sem dúvida, vai ter muito aprendizado aí, muitas mulheres vão te agradecer bastante, quero te parabenizar pela sua jornada, muito bonito aí te acompanhar e conta comigo aí nos próximos capítulos, tá bom? Ok, vamos passar carnaval no Rio de Janeiro, trabalhando. É isso, trabalho com amor, né, sempre servindo... Sem pressa, sem pausa, com o pé descalço na beira da praia, quero mais nada da vida. Helen, obrigado, boa noite, parabéns, a gente se vê na próxima aí, hein? Parabéns pra você, por esse programa maravilhoso. Valeu. Beijo, gente. Fui. Tchau, tchau. Então, galera, é isso, espero que vocês tenham curtido, esse é o objetivo aí dessas oficinas práticas, a gente botar a mão na massa, vocês verem de verdade, casos reais acontecendo, você vê aí a Helen com esse projeto lindo, já construindo a sua aula que vem de prontinha, semana que vem já vai botar no ar. Então, pra quem quiser mais informações sobre essas dinâmicas e todo esse programa aqui que a gente está compartilhando, seja do Ser Livre, seja do programa de aceleração no Amir, que a gente está finalizando uma turma agora, que é um programa onde eu pego na mão da galera durante 12 semanas, são 3 meses, toda semana, fazendo isso daqui que a gente acabou de ver, podem me mandar uma mensagem lá no diretor, na arroba iampeborges, porque a gente começa a próxima turma agora em março, tá? Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem, que a gente deve fazer uma turma, não deve passar de 30, 40 pessoas, no máximo, e aí a gente já está com uma galera aqui que está renovando, está querendo já reservar lugar, então, me manda uma mensagem, porque assim a gente vai botando em contato aqui com a equipe, tá bom? Então, parabéns a todos que estão nessa pegada aí, construindo as suas aulas, todo mundo que realizar uma venda, ou for fazer uma aula, me manda uma mensagem, tá? Porque assim, a gente consegue convidar vocês para encontros como esse aqui, para a gente falar para o mundo o que você está fazendo, e eu poder te ajudar um pouquinho mais também, tá bom? Sempre me manda aí uma mensagem no direct que a gente vai combinando. Grande, grande beijo para todos, e boa noite, até a próxima. Valeu, galera. Valeu, E aí Tchau.